Falamos desse caso aqui no começo da semana, no domingo de Páscoa, o Francisco e a família estavam em uma fazenda na zona rural de Cristalina e depois do almoço estavam retornando para casa quando tiveram a discussão dentro do carro, ele e a companheira. E durante essa discussão ele estava próximo ao Rio São Marcos e afirmou, vou matar todo mundo, e jogou o carro dentro do Rio. Só que o veículo ficou às margens ali, não afundou. Ele então teria partido para cima da companheira dele, tentou afogar essa mulher, foi aí que a filha do casal, uma menina de 5 anos, conseguiu sair do veículo, interviu ali, ele jogou a menina para a parte mais funda do Rio, a criança conseguiu nadar, conseguiu atravessar o Rio, a mãe ali, mesmo sendo agredida, conseguiu se livrar desse agressor, atravessou o Rio também e as duas fugiram e pediram socorro. Quando a polícia chegou ali, quando o socorro chegou, pai e filho já não estavam mais, o homem o agressor e o menino de 1 ano e 10 meses. O corpo de bombeiros começou a trabalhar ali e durante 3 dias fizeram buscas nas margens e também dentro do Rio, fizeram mergulhos ali na tentativa de localizar algo que pudesse indicar que os dois, ou ele se jogou ou caíram no Rio, né, Vagre? Só que não foi encontrada nenhuma evidência e a polícia civil conseguiu localizar duas testemunhas que afirmam que viram esse sujeitinho Francisco saindo do Rio. É o Alessi Francisco, que viram ele saindo do Rio e por causa dessas informações que a polícia recebeu, o corpo de bombeiros, por enquanto, suspendeu as buscas, mas a polícia civil continua trabalhando para localizar esse sujeito e fazer a prisão dele e localizar também a criança, né, que é o principal motivo agora do trabalho policial é a criança. Eu ia te perguntar isso, a testemunha que viu ele saindo, viu ele saindo com a criança ou não soube informado? Não, não há essa informação, se ele carregava a criança, a informação que foi passada pela polícia civil é de que essas duas testemunhas viram ele saindo ali do carro, saindo das margens do Rio.